E outra questão, pessoal, também, quando você está fazendo apartamento, como o Davi está fazendo aqui, é o seguinte. Tem a questão estética, mas tem a questão funcional. Apartamento, pessoal, tem uma questão muito séria com impermeabilização. Então, tanto o chão do banheiro como o chão da cozinha, eu vou mostrar para vocês aqui, a cozinha, essa aqui é a cozinha, pessoal, o Davi também fez a cozinha, certo? Qual que é a moral da história? Isso aqui é um apartamento, embaixo, pessoal, tem outro apartamento. Então, se esse chão dessa cozinha não for bem impermeabilizado, se o chão daquele banheiro não for bem impermeabilizado, pessoal, pode dar problema no apartamento de baixo. Então, para isso, pessoal, a gente faz o revestimento primeiro, deixa a primeira fiada assim colocar, e já sobe esse impermeabilizante chão-parede ali, para não ter nenhum problema. Aqui vai ser usado o impermeabilizante da Corti-Sulite, ó, Tec Plus da Corti-Sulite, vai ser usado aqui, tanto na cozinha como no banheiro, para a gente fazer uma impermeabilização, para deixar esse aqui garantido. Então, o profissional é responsabilidade sua garantir a sua mão de obra e fazer esse assentamento de acordo com as normas que têm que ser respeitadas. Uma questão de respeitar a norma e também de bom senso, pessoal, impermeabilização, vamos muito cuidar da impermeabilização. Esses cantinhos assim, ó, nos encontros da parede, dá uma caprichada mesmo, para não ter nenhum problema no apartamento de baixo. Beleza, pessoal, ficamos por aqui. O Davi está dando os corres dele lá para terminar o banheiro, né, Davi? Opa! É isso aí, dando os corres aí, pessoal. Mas é isso aí, continue acompanhando a gente aqui, pessoal, tanto no meu canal como no canal do Davi. Vou deixar o canal do Davi aqui embaixo para vocês se inscreverem lá também. O Davi está dando dicas legais no canal dele também. Vou deixar sempre para vocês aqui, pessoal, as indicações para que você sempre faça o melhor tipo de trabalho aí, atenda o seu cliente da melhor maneira possível, seu cliente fique satisfeito, e sugere mais negócios para você no futuro. Então, vou sempre passando as dicas para vocês aqui. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos a todos aí. Curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!